O ator Sérgio Mamberti, veio ao Unicamp falar sobre a crise da cultura. Ele abriu o ciclo de conferências A Crise Brasileira, promovido pelo IDEA, Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Mamberti foi apresentado à plateia pelo presidente do Conselho Científico e Cultural do IDEA, professor Carlos Vogt, como um artista de múltiplas facetas. Produtor cultural, dramaturgo, artista, plástico, gestor cultural. Aos 80 anos, Sérgio Mamberti fala de política e de trabalho. Ele estreia duas novas peças ainda este ano e vê na resistência a saída para a crise da cultura que se instalou nos últimos anos. Nós todos os dias estamos lendo nos teatros o manifesto do artigo 5º, né? Pela liberdade de expressão. Todos os teatros do Brasil, entendeu? O público aplaude de pé. O ensaio é um espetáculo importante, onde a gente está fazendo, de um lado, a peça As Três Irmãs do Tchekhov, e na outra plateia, o Sérgio Pompé tem duas plateias. A gente vai estar fazendo, é só um mês de temporada, mas é um espetáculo importante, porque a gente faz o backstage da peça. E nesse backstage, cada um dá o seu depoimento. É uma peça sobre esse momento, entendeu? Sobre essa crise da cultura. Então, a gente tem que debater, a gente tem que dar resistência a isso. Pelo menos 50 anos de história do Brasil, meio século de trabalho e militância pela cultura, Manberti ressaltou que houve uma série de avanços no setor durante os governos de Lula e Dilma Rousseff, e que hoje o que avança é o desmonte. O Temer começou esse desmonte, e começou seriamente, entendeu? O governo Bolsonaro apenas fez a pá de cal, entendeu? Extinguiu o ministério, entendeu? Mas o ministério já não existia mais. Ele comparou ainda a crise da cultura durante a ditadura militar e hoje, e disse que, de certa maneira, a crise atual é ainda mais importante. Para o ator, no tripé, cultura, educação e comunicação está a chave para um futuro melhor. Essa conversa que eu estou fazendo aqui hoje é no sentido de ventilar, de fazer uma conversa que possa produzir, vamos dizer, efeito no sentido de como a gente enfrentar uma crise como essa, entendeu? Mas a crise é profunda, mas o legado está aí. E ele se espalha não só através da universidade, através das políticas públicas estaduais, municipais, e tudo isso ainda está presente e vivo na sociedade. E aí